Tudo bem Tudo bem Né Faça um videoclip aí, galera, logo Videoclip agora pra que a galera vai ficar perguntando O que é que veio no seu mercado? O que é que veio? O que é que veio? O que é que veio? Aí faça um videoclip disso aí Você nem ouve